O meu coração e tudo que há em mim Entrego o meu viver, por amor a te ver Meus sonhos rebate e meus direitos dou Orgulhos vou trocar pela vida do Senhor E eu entrego, luta a ti, luta a ti E eu entrego, luta a ti, luta a ti Eu entrego meu coração e tudo que há em mim Entrega o meu filho, por amor a ti Os sonhos de tarde, o meu direito do dor O futuro vou trocar pela vida do Senhor E eu me lembro com a ti, com a ti E eu me lembro com a ti E eu me lembro com a ti E eu te vou trocar pela vida Muita amada espada é só Outra isação de pedras e jesu Por quê? Eu vou trocar Eu deixo acertar Não pode esperar A minha voz me amou, sentindo uma alegrinha, batia por uma luz, e eu entendo, luta a ti, luta a ti. A minha voz me amou, sentindo uma alegrinha, batia por uma luz, e eu entendo, luta a ti, 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 luta a ti. A minha voz me amou, sentindo uma alegrinha, batia por uma luz, e eu entendo, luta a ti, 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 luta a ti. Sou Meu coração É teu A minha vida Te pertence Hoje e sempre Glória e louvor Te darei louvores Te darei Toda a honra Toda a glória Seja tua Pra sempre tua Senhor Toda a glória 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 Amém. 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 Amém.